Eu já vivi de tudo, agora tanto faz Quem não se machucou porque amou demais Quem não viu no espelho o próprio erro Eu não tô nem aí pra o que esse povo fala Quem tem que achar que você é a minha cara Sou eu e você, mas ninguém Pra mim o que importa é que você tá comigo E que a partir de agora sou eu e você E se alguém vier fazer fofoca sua Eu virarei as costas, não quero saber Eu, eu não ligo pra quem teve do seu lado Eu não tô nem aí pro seu passado Amores seletivos, nunca deu certo comigo Me diz aí quem nunca fez bobagem Beijou mil bocas só por vaidade Eu também já fiz isso Todo mundo cansa Uma hora se entrega E quero alguém pra amar Todo mundo cansa Uma hora se entrega E quero alguém pra amar Pra ver se a senhora lembra dessa música aqui, ó Essa é pra vovó, hein? Dá meu olhar olhando Pode me ajudar Seu amor, meu amor Fica latejando em mim Tá no meu coração Na luz do luar Luando Fui me entregando Dessa vez me pegou Nunca foi tão bom assim Quando não tô legal Se estou mal Eu choro Quando me sinto em paz Eu te amo, te amo Tô a fim de ficar com você Mais uns duzentos anos Tá quase chegando lá, hein? Vem cá, menina Vem dizer que me ama Na vida, na morte Na dor e na cama O meu corpo precisa do seu E a minha alma te chama Ah, eu adoro amar você Como eu te quero Eu jamais quis Você me faz sonhar Me faz realizar Me faz crescer Me faz feliz O amor que existe Entre nós dois É tudo que eu sonhei pra mim É mais do que paixão Amor que não tem fim Que momento lindo Que momento emocionante Que coisa maravilhosa